Então, saindo de casa agora, vou dar uma volta Vou lá no platô que é o bairro mais francês de Montreal Vamos dar uma olhada por lá Tá chovendo hoje, mas vai ter uma apresentação por lá e vai ter violino Como eu adoro violino, vou dar um pulo por lá Só dei uma parada aqui no centro comercial pra comprar algumas coisinhas lá pra casa que tá faltando E tem que aproveitar domingo, chuvoso, ir no mercado E aproveitar pelo menos umas horinhas aí do lado de fora Pra não ficar em casa o dia todo Tô no platô Monreal, na verdade eu tô no Mon Royal Eu tô aqui, vai ter o domingo de música Vou dar uma olhada pra conferir Eu, como vocês não sabem, fiz violino na Universidade Federal de Goiás por seis meses Eu era uma merda, mas eu aprendi a tocar brilha, brilha e estrelinha Brilha, brilha e estrelinha No violino E aprendi, mas aprendi na verdade, né? Porque eu nunca mais pratiquei Eu sou muito ruim com violão, com violino Vamos dar uma olhada É difícil subir com o meu pé machucado, né? O tendão de aquiles tá rompido Não pode ficar parado, né? Tem que ver se tá A panturrilha já tá metade do tamanho da outra Então eu vou subir aqui e vamos escutar esse violino aí A gente tá chegando aqui no salão do Monreal A gente pode ver uma parte da cidade de Montreal O panorama da cidade É um lugar que eu sempre trago os visitantes Dá pra ver o rio São Lourenço São Lourenço Cheguei aqui e já tô vendo a apresentação aqui de piano e violino E aí Amém. 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 Então eu estou aqui vendo a apresentação de piano e violino. Domingo em música aqui no Montreal. O que é muito legal quando está começando a chegar perto do inverno é que tem tantos eventos e o povo participa. Você vê gente por conta de idade, 80 anos, 90 anos. Acabei de view uma senhora ali tinham 92 anos apaixonada por música clássica que está aqui assistindo. E você vê crianças com a família É muito legal isso aqui em Montreal Daqui a pouco tem uma surpresa Eu vou tocar, eu vou tocar violino Eu já toquei violino lá na Universidade Federal de Goiás Toquei por seis meses Então o pessoal tá aqui, tá na expectativa Pra ouvir o brasileiro tocando Então acabou a apresentação Foi só uma hora aqui A gente vai violino e piano E vai acontecer a cada mês Mais ou menos Um dos patrocinadores é a Vila de Montreal Evento gratuito aqui No Chateau de Mont-Royal Então eu acabei de apresentar Infelizmente Tive um problema com a câmera Não deu pra eu pegar a parte que eu apresentei O Brilho e Brilho Estrelinha aí no violino A gente não vai acreditar que eu toquei Mas eu realmente toquei aqui No festival Na frente de mais ou menos Uns mil e quinhentas pessoas E foi difícil tocar Mas foi legal Eu tô brincando Eu não vou tocar Fui seis meses de violino Mas eu não tenho talento Pra violino Pra guitarra Pra bateria Pra nada Nada de música Não vou brincar de nada Mas tá legal Vale a pena ver Domingo em música Aqui no Chateau de Mont-Royal E aqui uma visão panorâmica de Montreal Uma parte da cidade Olha aqui Aqui é o centro A parte central da cidade E já é contra uma ilha Então tá vendo aqui Dessecado pelo Rio Saint Laurent Ponte Jacatier Tem o Monte Saint Bruno Que o pessoal faz esqui E aqui a gente tá no Mont-Royal Testando a nova câmera aqui Depois do festival de música Câmera nova Vamos ver o resultado dela Câmera 4K também Aqui é Montreal, um lugar cheio de diferença, todo mundo junto, é cheio de diferença, multiculturalismo e respeito. Aqui no Invento tá sempre, o pessoal tá sempre fazendo atividade esportiva aqui. Agora, no verão, o povo continua andando de bicicleta, correndo, eu como não posso, tô aqui com o pé machucado, não posso correr. Eu perguntei pro meu médico, falei assim, doutor, daqui a um ano eu vou poder estar subindo o Mon Roial, correndo e subindo esse Mon Roial tranquilamente. Fiquei todo feliz, falei assim, doutor, nunca fui capaz de fazer isso, mas se é a primeira vez que eu serei capaz, vai ser agora. Fiquei todo feliz, depois da minha contusão vou ser capaz de subir o Mon Roial correndo. Nunca fui capaz, sempre parava na metade. Eu sempre venho aqui pelo menos uma vez por mês, pra fazer uma caminhada, ou às vezes até tento uma corrida. Você vê os esquilos aqui nas redondezas, tem pica-pau, então é um lugar bom, ó, a mata aqui. E eu ando, agora não dá pra mostrar pra vocês, mas geralmente eu ando aí no meio da mata, entre aspas. Tem que vir pra Montreal, gente, o pessoal tá querendo só ir pra Nova York, Miami. Vem, passa quatro dias em Montreal, vem passar quatro dias em Montreal, vale a pena. Valeu, Montreal! Tchau! Tchau!